E aí rapaziada, a gente acabou vindo na Nitrox Games, Nitrox o que, Sombra? Ah, é aqui na Nitrox Games, aí eu vou mostrar pra vocês a Nitrox Games, uau! Tem muitos games, na verdade a gente veio comer, né? Mas tem games, é um simulador, olha só, né? Bem bacana! E aí 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 a gente é um espaço bem bacana mostrar um pouco aqui rapidão mas nem bom e tem jogo tem louco em dota tem pipa lá o pessoal jogando ali ó e aí 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 a gente além de games a gente tem aqui a mulher só o nome boiá puxadão pai puxadão bem passar cal um pouquinho tripouquil ó acho que é o maior da casa o tripouquil e agora eu clicar nele aqui e aí três carnes gente é muito bom muito legal o que que o povo conhece ao x1 ó e aí 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 Tchau, tchau. Então, rapaziada, é um local muito confortável, eu tô aqui no cockpit, não sei se eu vou jogar, mas a gente veio pra comer, né, que realmente a gente sempre faz, sai pra comer, mas é um local bacana, tipo assim, tá tendo um aniversário, o pessoal lá em cima junto às mesas, porque eles estavam fazendo aniversário, então o rapaz jogando Fórmula 1 aqui, a sensação da hora, e os preços tudo em conta, gente, bacana, da hora, aí depois eu volto de novo. E outra coisa, meu, isso aqui parece que você tá aí em casa, poltroninha, de boas, ó, controlinho de PS5, olha a cara bonita de sombra, ó. Não, não, só sentou, só. Ah, eu tô mostrando aqui pra rapaziada, me chamou a minha atenção, PS5 ali, Dibas. Da hora demais, mano, tá louco, muito bom. Tipo assim, a moça ali vai jogar um realidade virtual. Tipo, é da hora aqui, velho, gostei. Gostei muito. Lembrando, rapaziada, se inscreve no canal, curte, compartilha, e vem com mais. Gente, é muita emoção, gente, é muita modernidade, ó. Tomando um coração pra quem, você é vergonha? É, 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 é. Ah, que mentira, velho. Caraca. Mentira, ó. Caraca. Que mentira, velho. Caraca, tá isso? Faleceu. É só clicar em todos... É só clicar em todos os botões. Eu sou o que perdeu. É só clicar em todos os botões. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu sou o Fergie, só com o som de rosto. É só clicar em todos os botões. Estou indo até o próximo. Espereceu. Faleceu. Espereceu. 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 Então, rapaziada, a melhor parte do rolê, né? O hambúrguer, o nome do hambúrguer é triple kill, tipo, três carnes, queijo e um pedacinho de alface pra ficar da hora, né? Ah, vou dedicar isso aqui ao meu amigo gamer, Augusto, vou montar um link no canal chamado Hambúrguer do Augusto. Não é pra ver? Hã? Então, rapaziada, é um lugar legal, um lugar pra ver com filhos, foi bacana, fica aqui no Centro Pedro do Budovico, aqui é a parte de baixo. Ô, fala aí, chefe. Aí, tipo assim, fica no Centro Pedro do Budovico, bem louco aqui, ó. E... É isso aí, rapaziada, se inscreve no canal, curte, compartilha, e até a próxima, espero que vocês tenham gostado do rolê aí, ó. Me trouxe na Arena Games. Falou, rapaziada.